A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, obrigado também por você que nos acompanha no YouTube, na RBC FM, se inscreva no nosso canal, já somos mais de 365 mil inscritos, dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade, porque a gente gosta de falar de política que muda a sua vida, que muda a vida de todos os brasileiros. Comigo hoje, dois gigantes debatedores, deputado estadual Cairo Salim, tudo bem deputado? Seja muito bem-vindo. Tudo bem Rafael, aproveito para cumprimentar também a todos os telespectadores da TV Brasil Central, muito feliz de participar de mais esse debate com o procurador doutor Fernando Krebs. Fernando Krebs, procurador de justiça, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado Rafael, deputado Cairo Salim, telespectadores, é um prazer estar aqui. São muitos assuntos hoje, a gente ainda vai fazer um balanço de 7 de setembro com pouco público. Na época do Bolsonaro tinha mais gente, por quê? Bolsonaro tinha muitos seguidores, fanáticos, Lula não tem, o que aconteceu com 7 de setembro? Tá melhor, tá pior? A opinião é sua também por meio do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp na tela, você pode participar conosco sempre. A gente vai falar sobre declarações polêmicas de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro nessa questão das joias, delação premiada, enfim, muitos assuntos a partir de agora. E nós direto, sem perder tempo, vamos acompanhar a Pergunta do Dia. O desfile de 7 de setembro em Brasília registrou o público menor do que nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, cerca de 25 mil pessoas estiveram no evento. 5 mil a menos do que era esperado pelo governo. Nas arquibancadas, várias cadeiras ficaram vazias. O chefe do executivo chegou ao evento em um carro aberto. E ao lado da primeira-dama, Janja desfilou por aproximadamente duas horas. Lula não fez o discurso oficial. O presidente já havia anunciado que o evento seria menor, com a intenção de despolitizar a data e fazer um contraponto aos desfiles da gestão de Jair Bolsonaro. No entanto, o que chamou a atenção da imprensa brasileira foi a diferença na quantidade de pessoas em relação aos anos de 2022 e 2023. Imagens comparativas foram divulgadas na internet. Somente no ano passado, durante o governo Bolsonaro, aproximadamente 100 mil participantes estiveram na esplanada. Apoiadores manifestaram na época em diversas cidades do país, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e em Salvador. A diferença entre o público de 2022 e 2023 foi de aproximadamente 75 mil pessoas. Agora queremos saber a sua opinião. Por que o 7 de setembro com Lula não atraiu o público? Vamos passar a pergunta para os melhores debatedores. Vou começar essa rodada com o deputado Cairo Salim. Deputado, o que aconteceu? A justificativa do governo é que agora não existe política no 7 de setembro. Já para bolsonaristas, o Brasil perdeu o patriotismo. Qual a sua visão, deputado? Olha, Rafael, é um misto disso tudo. Na verdade, a data do 7 de setembro é muito importante para quem é patriota. Mas vamos lembrar um pouco da história. Não é costume do brasileiro também lotar as ruas no 7 de setembro. Foi só nessa época mesmo de gestão do presidente Bolsonaro em que a população realmente começou a usar a bandeira do Brasil, não sendo em Copa do Mundo. começou a adotar o hino nacional em eventos patrióticos como esse, ou enfim, em qualquer manifestação política. Então é algo que é importante para uma parte da população. Deveria ser importante para todos, mas é algo que a militância do presidente Lula precisa avançar. Geralmente, quando eles se manifestam, é com bandeiras vermelhas, com bandeiras de movimentos sociais, com bandeiras do movimento do Sem Terra. E eles pouco exploram essas datas que são importantes para nós como país. Então, o 7 de setembro ficou muito relacionado ao Bolsonaro. O eleitor do Lula não tem esse costume. Pode vir a ter, é um direito dele. Somos todos brasileiros. Mas é uma data realmente que ficou muito fortalecida, no patriotismo, aquelas bandeiras do Bolsonaro. Deus, pátria, família e liberdade. Tem tudo a ver com isso. O militarismo, que ele sempre apoiou, o exército, enfim. Então, o que a gente viu no ano passado, por exemplo, não era só um 7 de setembro. É um comício onde os brasileiros que apoiavam o presidente Bolsonaro foram para a rua para declarar apoio. O Bolsonaro tem torcida, então? Tem uma torcida muito forte. Não que o Lula também não tenha, mas é uma torcida que para depois que a eleição passou. E eles não vão para a rua. Até porque a força do PT, do Lula, é principalmente no Nordeste hoje em dia, né? Exatamente. Ele tem força no Brasil todo, mas... Brasil e centro-oeste. Mais ainda no Nordeste, disparado na frente, né? E essas pessoas não costumam sair para manifestar se está tudo bem. Para eles está tudo bem, então eles não têm motivo para manifestar. Procurador Fernando Krebs, como o senhor viu esse 7 de setembro? Como bem disse o deputado estadual Cairo Salim, não há tradição no Brasil de manifestações extremamente vultuosas no 7 de setembro. Há uma manifestação, é um ato cívico, mas nos últimos anos é que ocorreu uma apropriação política da data, assim como de alguns símbolos nacionais. E o anterior presidente se utilizou dessas datas para fazer aquilo que o deputado Cairo Salim falou. Verdadeiros comícios, manifestações, salvo me engano, me corrijam se eu estiver errado. Na última, ele havia dito que seria o último ultimato, alguma coisa do gênero, assim, né? Contra autoridades, instituições, né? Que seria o último momento, o último 7 de setembro, alguma coisa nesse sentido. E havia muita mobilização por parte do agronegócio, que fretava ônibus a rodo no país inteiro, especialmente no centro-oeste, para levar para Brasília. E também de igrejas evangélicas que apoiavam fervorosamente o ex-presidente da República. E que utilizava dessas datas para fazer pronunciamentos de discursos, né? Fazer barulho, né? Acabava não governando adequadamente, se preocupando com a economia, então usava essas datas para fazer frenesi, para fazer barulho. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta para vocês, já passo para o senhor, deputado, mais uma vez. No Brasil hoje, o que mais existe pelo resultado das últimas eleições é o antibolsonarismo, em primeiro lugar. Depois o bolsonarismo, em terceiro lugar, o lulopetismo, é mais ou menos por aí. E o antipetismo também. Tem o antipetismo também, evidentemente. Então é o seguinte, é um contra o outro, né? É um país completamente dividido nesse sentido, porque a gente não vê mais, por parte do Lula, por parte do PT, aquela mobilização popular? É, na minha opinião, é um país totalmente dividido. E o Lula precisa extrair o que foi bom. Então as pessoas serem patriotas, usarem a bandeira nacional, se vestirem de Brasil, amarem a pátria, não é ruim e não é algo que deve ser lembrado só como algo bolsonarista. Então o Lula, quando ele desmobiliza, ele coloca medo na popó hoje. Quem tem coragem de ir para Brasília manifestar com a bandeira? Pode ser que seja preso, porque se algum vândalo fizer alguma maluquice lá e você está lá na Praça dos Três Poderes, você pode ser preso junto. Muita gente foi presa por estar no lugar errado, na hora errada, presenciando ali muita coisa errada. Então há um pânico hoje da população de sair às ruas, principalmente em Brasília. Eu acho que isso deve ser pacificado para a população poder voltar a se manifestar. Claro que pacificamente. Quem destrói, depreda patrimônio público, precisa ser punido com o rigor da lei. Isso aí é vandalismo, né? Mas há sim uma divisão de torcidas aí. E quem votou no Bolsonaro, vamos falar o português rasgado, está triste com o caminho que o presidente Lula está dando para o país e não tem sentido nenhum sair para manifestar no 7 de setembro. Então ficou politizada a data, né, doutor Fernando Klepe? Quem está com raiva do governo não vai para a rua. É, mas a ideia do governo atual é despolitizar a data. Porque a data do 7 de setembro, assim como a bandeira, o hinoa, pertence a todos, não pertence a um grupo político. O bolsonarismo utilizou isso muito bem, é preciso reconhecer, do ponto de vista do marketing político, para a apropriação de símbolos e datas nacionais. Só que ao fazê-lo, ele contamina as datas. E ao contaminar as datas, no momento em que o bolsonarismo está em baixa, com a prisão de muita gente envolvida, né, com o bolsonarismo ligado ao presidente, o presidente perdeu espaço, né, na sociedade, eles acabam, obviamente, não tendo mais essa força aglutinadora, né. A gente percebe também igrejas evangélicas que anteriormente apoiavam o presidente da República, hoje apoiam o atual governo, né. Muita gente que anteriormente arrecadava dinheiro para fazer essas manifestações, hoje está todo mundo quieto, né. Então, com isso, obviamente, houve essa desmobilização dessa data do 7 de setembro. Muito bem, olha só, durante entrevista à imprensa indiana, o presidente Lula afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será convidado para o próximo encontro da cúpula do G20, que vai ocorrer no Brasil no ano que vem. Segundo o petista, o autocrata russo não será preso caso venha ao Brasil. Lula garantiu que Putin poderá ver tranquilamente ao nosso país e que ele vai encontrar um ambiente pacífico. Putin não tem participado de reuniões fora da Rússia por causa do mandato de prisão internacional em nome do autocrata. Em março, o Tribunal Penal Internacional expediu documento para que o líder russo seja julgado em Haia por crime de guerra no âmbito da invasão à Ucrânia. Porém, horas depois da repercussão da fala de Lula, o presidente voltou atrás e afirmou que quem deve decidir sobre a prisão de Putin em visita ao Brasil é a justiça. Procurador Fernando Krebs, qual a sua visão sobre as declarações de Lula a respeito de Vladimir Putin e de uma possível vinda ao Brasil? O presidente se equivocou, não poderia ter dito o que disse, por isso que ele voltou atrás. O Brasil subscreve o tratado do Tribunal Penal Internacional e, por via de consequência, ele é obrigado a cumprir as decisões desse tribunal. E, portanto, o presidente Putin não poderá comparecer fisicamente a esta reunião no Brasil. Agora, é preciso lembrar, Rafael, que os Estados Unidos também não subscrevem o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Até porque, se subscrevessem, muitos ex-líderes americanos estariam presos hoje ou poderiam estar presos. Na verdade, esses órgãos internacionais, inclusive a ONU, eles servem muito para atacar algum líder secundário no mundo. Mas atrocidades que foram cometidas pelos Estados Unidos em Guantanamo, na prisão de Guantanamo, com tortura, etc., e tal, jamais foram punidas por nenhum órgão internacional. Assim como de outros mandatários que mandam efetivamente na economia e na política mundial. Cairo Salim, como que você vê essa declaração de Lula? O Lula se equivocou, mas foi bom para a gente ver o que está no coração dele, que ele queria trazer o Putin. Ele trouxe o Maduro, ditador da Venezuela, não vai trazer o Putin. Então, nesse caso aí, eu vou minimizar essa questão do Lula, porque ele precisa realmente vender o Brasil e conversar com os grandes. Se ele vai na China, se a China vem aqui, a Rússia não vai vir, por quê? Só respeitando realmente esse tratado internacional. O que precisa fazer é o seguinte, melhorar a nossa economia, trazer boas indústrias para cá, a gente conseguir também exportar os nossos produtos com valor agregado melhor, a gente melhorar e conseguir precificar os nossos produtos. Como? Em vez de vender o milho in natura, a gente ter fábricas aqui e vender um produto muito mais caro. Em vez de vender o aço in natura, a gente vai vender um produto industrializado. Então, esse papel dele de fazer relações internacionais é o papel que todo presidente tem que fazer. Bolsonaro foi lá na Rússia, no meio da guerra também. Então, isso aí está tranquilo. Falou bobagem de falar que aceitaria o Putin aqui, ou pode ser até que foi de propósito só para conseguir fazer alguma negociação com a Rússia. Não sei, dele eu posso esperar tudo. Muito bem. Olha só, Teddy Cruz, um dos senadores mais importantes dos Estados Unidos, cita Jair Bolsonaro e questiona membro do governo Biden sobre o fato de antigos aliados dos Estados Unidos estarem sendo substituídos por líderes, que são oxis aos Estados Unidos. O senador ainda chama Lula de chavista anti-americano e cobra sanções contra o governo Lula por ter violado acordos e permitido que navios de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Presidente Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-american chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanctioned authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. For Brazil, Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical, Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed two of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The President, Cairo Salim, houve então reações internacionais. Por outro lado, os Estados Unidos podem colocar o dedo na ferida do Brasil? Qual a sua visão? A política internacional hoje é assim. O Lula dá palpite na Ucrânia, na Rússia, na China e eles também têm o direito de dar palpite aqui. Não vai resolver nada, mas eles podem falar. Está aí um parlamentar americano falando tudo que eu concordo, criticando duramente o presidente Lula e essa escolha dele, porque é uma escolha do presidente. Então, um projeto ganhou a eleição no Brasil. Esse projeto é mais vinculado à China, à Rússia, a ditaduras comunistas, a partidos de esquerda, enfim. Foi esse o projeto que venceu. Então, você faz o L e aceita. Agora, se fosse o presidente Bolsonaro, estaria mais aliado aos Estados Unidos e a Israel, nós temos que avaliar o que é melhor para nós, enquanto país. Se é se aliar as maiores democracias do mundo ou as maiores ditaduras. Eu sou a favor de que a gente esteja aliado com as maiores democracias. Mas, me parece que a maioria do povo brasileiro preferiu esse sistema, esse regime. É uma coisa complexa de relacionamento internacional, de amizade, de projetos que são semelhantes. O Lula, hoje, ele vai na linha daqueles países que querem acabar com a dolarização mundial. Todos os negócios internacionais, hoje, são feitos com dólar. Tem países que são contra isso, querem colocar, por exemplo, a moeda chinesa. Enfim, tem muito interesse envolvido e a gente precisa analisar com critério e com frieza o que é melhor para nós, para o povo brasileiro. Então, a gente torce para que o presidente Lula esteja no caminho certo, mas eu acho que não está. Procurador Fernando Krebs, como o senhor vê essa reação internacional em relação às falas de Lula? Esse senador, ele ainda está com a cabeça na década de 60, na Guerra Fria. O mundo tem que construir pontes e não muros. Ele quer construir muros. É um discurso extremamente arrogante, porque ele quer impedir o Brasil de receber dois navios iranianos o telespectador lembra desse episódio de dois navios iranianos atracarem no porto do Rio de Janeiro para serem abastecidos. Em que isso ameaça a economia brasileira ou a economia mundial, a economia americana? Então, é um fato tão irrisório e insignificante que chega a ser ridículo. Então, o que demonstra é a pretensão, a vontade de impor o império americano. O império americano é um império em declínio, e amplo declínio, tem graves problemas de miséria, de pobreza na economia americana. Ele fala mal da China, mas eles compram tudo da China. Ele fala mal do Chaves, mas eles compram petróleo da Venezuela. Voltaram a comprar petróleo da Venezuela e levantaram alguns bloqueios que tinham em relação à Venezuela, que anteriormente era o capeta. Hoje já não é mais um capeta, é uma coisa menor. Então, isso depende dos interesses econômicos. O Brasil tem que se relacionar com o mundo inteiro, porque o nosso agronegócio vende para a China, a nossa indústria vende para a China. O mundo inteiro comercializa com a China. A China é um grande player mundial, é a segunda economia do mundo, caminhando para ser a maior economia do mundo. Você não pode ignorá-la. E, em relação a todos os outros países, o Brasil precisa se relacionar com eles. Nós precisamos ter relações políticas, diplomáticas, econômicas. Nós temos que nos preocupar com o interesse brasileiro, da economia brasileira, do povo brasileiro, e não com os interesses dos Estados Unidos. Um país independente e o patriota de verdade não fica andando com bandeira de outros países aí. A gente anda com uma só, a nossa. Muito bem. Mais polêmica. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou e apagou um vídeo em que diz me segura que eu vou sair dançando ao desembarcar na Índia, ao lado do presidente, seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva. O gesto foi criticado por causa da tragédia que assola a cidade gaúcha de Mussum. Mais de 40 mil pessoas morreram por causa do ciclone que passou no local. Vamos acompanhar esse vídeo. Procurador Fernando Krebes, faltou empatia, faltou sensibilidade, traquejo político ou não? Ou é algo normal ali de momento? Acho que a gente não pode pegar uma coisa insignificante e transformá-la em algo grave. O vice-presidente Alckmin esteve lá no Rio Grande do Sul recentemente e prometeu a liberação de quase um bilhão de reais para a reconstrução das regiões do Rio Grande do Sul que foram fortemente castigadas por enchente, por ciclone e que realmente tem cidade lá que foi destruída. É o seu estado, inclusive. É o meu estado, inclusive. Agora, eu reparei que quando ela desceu no aeroporto estava tocando uma música lá. E eu me lembro daquela novela Caminho das Índias. E o povo indiano é muito dançante. E a gente vê muito filme indiano na Netflix. Tem muito filme indiano. Eles têm um polo de produção de filme muito grande na Índia. Eles produzem filme muito barato lá. E os filmes são extremamente dançantes. O povo indiano é alegre e dançante. Talvez contaminada por essa atmosfera, ela assim procedeu. Acharam melhor tirar o vídeo. Também não acho que o vídeo fosse comprometer a reputação dela. Acho que são bobagens. Não pode dar importância para aquilo que é irrelevante. A gente tem que se preocupar com o que é grave, com o que é sério, com o que é importante. Como no caso, a destruição de uma região no Rio Grande do Sul. E o governo federal, através do vice-presidente, esteve lá liberando recursos para a reconstrução da região. Faltou a presença do Lula? Ele estava viajando. Ele não tinha como estar lá ao mesmo tempo. Por isso que foi o vice. Aliás, o vice é um vice de qualidade. Se trata de Geraldo Alckmin. Foi governador de São Paulo, se não me engano, em quatro mandatos. Deputado Cairo Salim. Olha, eu não gosto da atuação da primeira-dama Janja. Eu não sei o nome dela. Ela gosta de ser chamada pelo apelido. Eu não tenho intimidade, mas vou chamar então de Janja. Mas é um direito dela fazer dancinha, fazer gracinha com o que ela quiser. Eu acho que a lição que fica é para todos nós que somos pessoas públicas. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala. Ela foi pega ali no momento de besteira, sem se lembrar do fato que estava acontecendo no Brasil, com certeza, com a tragédia no sul do nosso país, onde muitas pessoas perderam a vida e muitas ficaram ali desabrigadas. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o momento. E a assessoria dela, sim, deveria ter a prevenido dessa questão de soltar esse vídeo. Nada a ver num momento totalmente inoportuno. Fazendo gracinha enquanto tem muita gente morrendo no país. Se fosse o Bolsonaro ou a primeira-dama, a Michelle também estaria apanhando. Então ela apanhou, eu acho que da mídia, pouco. Tendo em vista o que aconteceria se fosse a Michelle ou o ex-presidente Bolsonaro. Deixa eu só corrigir aqui. Eu disse de maneira equivocada que 40 mil pessoas morreram na tragédia no Rio Grande do Sul. Na verdade, foram 40 mortos. E que bom que o número é muito menor. Agora, tem uma quantidade muito grande de desabrigados. Também acho que não chega aos 40 mil, mas tem muita gente desabrigada. 40 e poucas mortos no Rio Grande do Sul. Também teve um terremoto no Marrocos com 2 mil mortos. Já chega a 2,500. Uma situação no Marrocos gravíssima. No Rio Grande do Sul também. Acho que quase 5 mil pessoas desabrigadas. 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 Olha só essa notícia. O colunista da Folha de São Paulo, o jornalista Marcelo Leite, escreveu que as mudanças climáticas estão castigando os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Citando os ciclones e tragédias na natureza que atingiram o Estado recentemente. No texto publicado, o comunicador também chama o ex-presidente Bolsonaro de terraplanista climático, sugerindo que ele é negacionista em relação às mudanças climáticas. Eu acho que o jornalista tem o direito de dar as suas opiniões, mas os jornalistas, como eu, não estão acima do bem e do mal. Meu Deus do céu! Deputado Cairo Salim, qual a sua visão? Ou seja, a chuva ou o sol, ela atinge, né? É bolsonarista, lulista, esquerdista, direitista, taxista, eletricista, todos os istas, até os jornalistas. Tem cabimento isso? Como vocês viram essa coluna? Eu só vou fazer um comparativo. Se a tragédia tivesse sido no Nordeste e ele falasse, no pleno, acho que foi o Estado de São Paulo, o jornal que ele escreveu, eu não sei... Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Se ele escrevesse que a tragédia estava punindo os eleitores do Lula, ele estava preso agora. Preso! Ele estava preso. Então, como ele está falando de eleitores do Bolsonaro, primeiro, ele não tem empatia nenhuma. Segundo, um desrespeito com a população do Sul do país. Somos todos brasileiros, somos todos humanos. Quem mora no Norte, no Nordeste, no Sul, então é uma tragédia terrível e não tem que relacionar isso ao Bolsonaro. Claro que a estratégia dele é colocar a visão do Bolsonaro com relação ao aquecimento global, a mudanças climáticas, que o ex-presidente não acredita nisso e agora os eleitores do Sul estão sofrendo com isso. Mas totalmente inapropriado. Eu acho que ele foi infeliz no seu texto, no seu artigo. Procurador Fernando Krebs? Ele foi infeliz. Indiscutivelmente foi infeliz. Agora que o aquecimento global ele é um problema mundial, isso é inegável. Não dá para se recusar a isso. E a grande questão é a revolução industrial, a quantidade de poluentes que a humanidade gera. São 8 bilhões de pessoas, uma quantidade absurda de veículos. Isso gera o aquecimento da crosta terrestre, evita que o calor se dissipe e tem resultados trágicos se a gente não acordar para isso, não tomar medidas concretas para se reduzir essa emissão de gás carbônico na natureza. O veículo elétrico é a grande jogada, a grande sacada para a gente conseguir reduzir essa emissão de gás carbônico. Sem dúvida. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de direção premiada do tenente coronel Mauro Cid com a Polícia Federal. Ele também autorizou a liberdade provisória do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava preso desde maio. Moraes determinou, no entanto, que Cid cumpra as seguintes medidas cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa aos fins de semana e também à noite, afastamento das funções do exército e proibição de contato com outros investigados. O tenente coronel prestou depoimento por mais de 10 horas à Polícia Federal no dia 28 de agosto. Além da venda ilegal de joias recebidas por comitivas presidenciais, ele é investigado ainda por envolvimento na suposta tentativa de invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e por falsificação dos cartões de vacinação da família Bolsonaro, promotor de justiça Fernando Krebs. Essa delação é a delação que promete, né? Primeiro, porque disseram que ele não delataria. Segundo, porque quem colheu a delação criticou a Lava Jato que dizia que delatava para soltar o cidadão, né? E, estaticamente, a gente percebeu, examinando, estudando, pesquisando, que a maior parte das delações não foram sucedidas por uma soltura, ao contrário do que aconteceu agora. Agora, essa é uma delação bomba aí. Ela promete muita coisa. O que tem de grave nas acusações e investigações contra o presidente são os crimes contra o Estado Democrático, ou seja, a tentativa de golpe. E, sim, tem tipos penais mais graves e sanções penais mais elevadas. Portanto, do que vier desta delação, pode traçar o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Cairo Salim. Eu também quero ver essa delação, o que ele vai falar. Porque se ele delata é porque ele viu algo de errado. Será que tem realmente alguma coisa de errado? Os crimes, o negócio de cartão de vacinação e os outros são leves. Pela justiça brasileira seria uma cesta básica que ele daria no final das contas. Está preso aí a mesas e agora dizem que vai ter uma delação premiada. Se ele realmente, junto com o presidente, armou, um golpe que eu não acredito. Tinha lá uma minuta que alguém fez, uma minuta de um possível golpe que eu acho que não tem validade, não tem sentido nenhum. Isso, não tinha sentimento para isso, não havia apoio de forças armadas, nem de imprensa, nem de nada para destituir um presidente da república. mas a gente acredita na justiça e espera aí que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpra o seu papel e que as coisas se esclareçam para que o Mauro Cid possa voltar a ter uma vida normal. Muito bem, vamos dar muito espaço agora ao nosso público que participa por meio do nosso WhatsApp 6299-311-5327. Boa tarde, sou o Rogério, gostaria de saber se o papel da oposição é ir sempre contra tudo em relação ao governo, porque nada está bom e ele diz assim que o governo, deixa entender que o governo tem coisas boas. O Rogério faz esse questionamento. Procurador? O papel da oposição nem sempre é só fazer oposição. A oposição mais lúcida é a oposição construtiva, ela propõe também, ela critica e propõe. Essa é a oposição mais inteligente. A oposição que só faz a oposição é uma oposição burra e tende a perder espaço junto à sociedade de ser desmoralizada. Muito bem, mais uma participação aqui. O Cleone diz o seguinte, fala com o procurador, gosta do Lula, que é lulista de carteirinha e diz o seguinte, o apresentador está tranquilo, pois os dois debatedores defendem o Lula. Será que isso é verdade? Eu estou acostumado. Ele está me provocando, como é que ele chama? Cleone, eu estou acostumado aqui a ser chamado, eu digo isso sempre, de lulista, de bolsonarista, de comunista, de eletricista, de taxista, mas o único insta que eu sou é jornalista. Então, eu estou acostumado, não tem problema, a gente registra mesmo assim, o Cleone te provocando, provocando você, provocando você. que é estranho. Olha, Cleone, aqui, olha. E aí, o que que... Foi com o nome dele mesmo? Cleone. Cleone, então eu respeito a escolha dos brasileiros, escolheram o Lula, ok, mas eu sou opositor ao governo Lula, torço para que ele se dê bem, que ele faça um bom governo, que é bom para o Brasil, mas eu critico tudo o que está acontecendo. Então, eu votei em outro projeto, em outro presidente, e estou muito tranquilo de fazer oposição, mas uma oposição realmente construtiva. Agora, é difícil a gente ver um momento que esse governo acerte. Então, eu tenho visto muitos equívocos, mas vou aqui aplaudir quando o governo acertar, com certeza. Mas você torce mesmo, do fundo do seu coração, da sua alma, e do seu entendimento? Torço porque quem mais sofre é o povão, né? É o povão, é quem está desempregado, é quem está precisando de uma consulta, de uma cirurgia. Se a gente torcer para o Brasil ir mal, é melhor ir embora daqui. Então, as pessoas sofrem. O rico não precisa do governo? Primeiro que eu sou cristão, então eu tenho que orar pelas autoridades. Eu tenho que desejar que os nossos governantes acertem para que a gente tenha uma vida em paz. Então, nós precisamos fazer isso. Agora, eu como político, representante do povo, eu me posiciono contra muitas coisas que o presidente faz, porque são diferentes daquilo que eu acredito. Procurador, qual a sua visão? Tem que torcer para o Brasil dar certo, independente do governo? Não, mas não tenha dúvida, porque a gente mora aqui, como você bem observou, e o deputado Caio Salim também, que nós moramos aqui, não vamos fugir do Brasil, não vamos para Portugal, não vamos para lugar nenhum. A gente deseja que todo o governo dê certo. Eu desejo que o prefeito Rogério Cruz consiga fazer uma boa gestão. Está dificílimo, está até acabando o mandato, mas a gente continua desejando que o governador faça um bom governo, que o presidente também. Todos nós vivemos aqui, nós queremos viver em uma economia boa, nós queremos viver bem, nós queremos nossos problemas que são resolvidos. E eu diria para o telespectador que ele não pode ser bipolar. As pessoas são uma coisa ou outra. Não. Goiás tem Goiás, tem Vila Nova, tem Atlético. Então, não tem só Goiás e Vila Nova. Até lá no Rio Grande do Sul, não tem só Grêmio e Inter. Tem também o São José. Com todo o respeito, lá eu acho que é só Grêmio e Inter mesmo. Quase. O senhor é um gremista. É, quase, quase, quase. Mas a gente não pode simplificar as pessoas, as pessoas não são uma coisa ou outra. Nem o Caio Salim é parente do Bolsonaro, nem eu sou parente do Lula, para a gente ser lulista ou bolsonarista. O Paulo Sérgio, ele diz o seguinte, o procurador, na época do Bolsonaro, ele criticava tudo. E agora, ele minimiza os erros do governo Lula. A gente tem que criticar o que está errado. A economia deu errado no governo passado. Isso aí é notório. Talvez só o telespectador tenha uma avaliação diferente. Eu vejo a economia indo bem. Se a economia vai bem, a gente tem mais é que elogiar aquilo que está funcionando, que está dando certo. Mais uma pergunta aqui, vamos ver o nome. José Souza diz o seguinte, pergunta para a esquerda, o que acham disso? Rio Grande do Sul está debaixo d'água, alerta vermelho, o povo precisando de ajuda, a cidade inteira embaixo d'água, o presidente dos pobres, de acordo com ele, viajando para a Índia. Está certo isso? É o questionamento que ele faz para vocês. Ele já estava na Índia, quando aconteceu o incidente no Rio Grande do Sul. Ele mandou o seu vice-presidente e, se eu não me engano, oito ministros. Quer dizer, ele tem que suspender a viagem na Índia e voltar para o Brasil? Eu penso que não. Não é razoável, até porque ele está no meio de uma reunião oficial, uma reunião que vai trazer benefícios à economia brasileira, inclusive para a reconstrução da região que foi destruída no Rio Grande do Sul. Pois não, deputado? É, eu concordo com o procurador Fernando Krebs. Então, a gente tem que fazer uma oposição com relação aos princípios do governo e aquilo que está realmente acontecendo. Essas bobagens, assim, de achar, ah, não, aconteceu um fato, o presidente deveria estar aqui e não deveria estar na Índia. É claro que ele coloca a equipe dele lá, ele e qualquer outro presidente, por pior que seja, vai colocar a estrutura do governo para atender lá as vítimas. Só que a reunião do G20 também já estava marcada, ele já estava na Índia, infelizmente aconteceu. Agora, ele poderia voltar para o Brasil para fazer lá uma visita? Poderia também. Vai resolver alguma coisa? Vai resolver nada. Mas poderia. Então, a gente precisa ter muito critério na hora de criticar. Então, eu critico as coisas macro do governo, as bandeiras do governo, os princípios do governo, o inchaço que eles querem, enfim, essas coisas, agora essas bobagens aí, eu acho que faz parte. Você participa no 99311-5327 também pelo YouTube. Muita gente participando conosco no YouTube. Olha só, quem é patriota mesmo deveria ter ido ao evento, independentemente do presidente. Se fossem patriotas de verdade, teriam aparecido lá. O cidadão aí acha mesmo que quem foi preso no dia que tentaram dar o golpe estava só passeando com a bandeira do Brasil? Então, não torce pelo Brasil, não. Bolsonaro passou quatro anos sem jamais mencionar retirar pobres da linha de pobreza. só se falava em armas, ideologia e comunismo. Provocação... Para você, deputado Caíro Saninho, eu acho que ele está equivocado. Se tivesse uma câmera mostrando que todos os que foram presos depredaram patrimônio público ou invadiram, aí eu concordo com você. Se não tem essa filmagem, se não tem prova, agora, milhares de pessoas estavam lá. Eu sei que no meio dessas milhares tinha bandido, tinha vândalo e tinha também a vozinha do zap zap que não faz mal a ninguém, que estava lá muitas vezes com a Bíblia, que estava lá orando, que estava com a bandeira do Brasil, que estava cantando. Então, muitas vezes quem mistura com o porco come farelo. Às vezes a gente está no lugar errado, na hora errada e vai pego... É igual você está num carro e uma pessoa está cheia de droga e você nem sabia disso. Você está no mesmo carro. Às vezes você é preso como cúmplice. Não sei. Muito bem. Olha só essa mensagem. Moro em Pontalina. Quero dar os parabéns para o nosso procurador Fernando Krebs. Pergunta para ele se ele lembra de mim. Ele já fez... Eu juro. Eu era motorista do doutor da Odete. Carlito Vieira de Jesus. O senhor se lembra dele? Eu me lembro que eu fiz um júri em Pontalina. Foi na cidade do lado, alguma coisa assim. Acho que foi em Pontalina mesmo. Até porque tinha um amigo meu que era o Clayton, que é promotor de Tubiara. Ele morava lá num prédio. Ali tem um prédio enorme lá com uns 20 andares, alguma coisa assim. Mas eu não vou mentir. Eu não sou mentiroso. Se eu não lembro, eu vou dizer que eu não lembro. Porque senão eu digo que eu lembro. Depois eu não lembro mesmo. Pega até mal. Futuramente o senhor quer ser político ou não? Não, mas eu prefiro continuar dizendo a verdade. Todo respeito aos políticos que desempenham um papel fundamental na sociedade. As pessoas boas precisam entrar na política. Sem dúvida. Não precisam? A gente fica reclamando o tempo todo, criticando o tempo todo. Mas, se as pessoas boas não estiverem lá, é a gente que os elege. Exatamente. E não ser eleito por Marte, Júpiter. E de qualquer maneira, as cadeiras serão ocupadas, né, deputado? É importante a população participar, não só na época da eleição, mas lembrar durante os quatro anos em quem que ela votou e fiscalizar o trabalho do parlamentar. Antigamente isso era muito difícil, hoje não, tem rede social. Segue lá, arroba Cairo Salim e vê o que eu estou fazendo. Me critica, elogia, manda ideia. É isso. Mensagem aqui da Terra Boa. Qual economia aqui na Bahia? Economia está ruim. Só tem empresas fechando e o comércio falido. O Gil de Iracê participando conosco. O Nordeste vive uma situação difícil? Até recentemente houve protesto por parte dos prefeitos? É, lá tem muito Bolsa Família e pouca carteira de trabalho, né? Nós precisamos investir muito dinheiro para que a população se qualifique. Precisamos de mais indústrias, de mais empresas, de mais comércio, ensinar as pessoas também a empreenderem, mesmo que seja ali tendo uma vaquinha de leite, fazendo um queijo, ou fazendo um doce, fazendo um bolo. A gente precisa incentivar isso, dar crédito para que os pequenos negócios possam começar e a população sair da dependência do governo. O Nordeste sofre ainda muito com isso. É uma questão também cultural envolvida, falta muita educação. É um desafio para nós, como Brasil, melhorar aquela região, porque nós amamos o Nordeste. Tem lugares belíssimos, um povo ordeiro, sério, trabalhador em sua grande maioria. Estão aqui, estão aqui trabalhando nos supermercados, nos bares, para todo lado. Você chega em Senador Canedo, tem mais maranhense do que goiano. E a gente precisa deles, precisa que eles estejam bem. Nós precisamos, sim, olhar para o Nordeste para sair da dependência do político e conseguirem viver sem ficar nessa pedição de dinheiro para o governo. Procurador, o senhor é a favor dos programas sociais? Isso atrapalha? Não, claro. O programa social, ele é necessário, porque senão a pessoa morre de fome. Não pode deixar o cidadão morrer de fome nem morrer sem assistência médica. Tem gente que é contra o SUS. Imagine o Brasil sem SUS durante a pandemia ou mesmo no dia a dia. O SUS não é perfeito, mas o SUS é muito bom. Ele presta um serviço enorme a toda a população. Ele atende amplamente a população mais pobre que não tem condições de pagar um plano de saúde. O telespectador falava da Bahia, mas na Bahia está sendo instalada agora a BID, que é uma empresa montadora de veículos elétricos, inclusive de capital chinês, que está sendo instalada no polo de Camassari, onde estava a Ford. A Ford americana foi embora e nos largou abandonados aqui. Inclusive, eu adorava a Ford, já tive vários Fords. A pena que agora eu não posso comprar mais carro da Ford tirando caminhonete, que vem da Argentina e não vem do Brasil porque no Brasil não produzem mais nada. Apesar de ter recebido incentivo fiscal durante muito tempo, especialmente do governo da Bahia. Agora nós temos essa empresa de veículos elétricos chinesa, que entrou extremamente forte no mercado brasileiro e que vai fazer investimentos, gerar empregos e renda para essas pessoas. Nós precisamos também atrair investimentos de outros países do mundo, seja ele qual for. Agora, nós não estamos recebendo investimento americano, nós estamos recebendo investimento chinês. e aí a gente não pode ter preconceito e não pode fazer o jogo daquele senador americano republicano contra o Biden. O Nader pergunta o seguinte, então o procurador desacredita em tudo sobre a investigação e condenações no caso do Mensalão, propinas, corrupção? Lula, para ele, é honesto? O Nader faz esse questionamento ao senhor. Eu falei isso. Eu falei isso em algum momento aqui ou na minha vida. Pelo contrário, eu fiz uma crítica ao fato de que fizeram uma delação e soltaram o indivíduo. E falei da Lava Jato, que as delações haviam sido feitas e na maior parte das vezes não houve a soltura do indivíduo, o que é correto. E a Lava Jato foi criticada por muitos por ter, porque dizia que prendia para fazer delação e soltava. Mas não foi isso que aconteceu na Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato tem um patrimônio enorme a ser deixada no Brasil e infelizmente está sendo destruído. Mas eu preciso esclarecer ao telespectador que a maior instrumento, a maior ferramenta que nós tínhamos no combate à corrupção no Brasil era a lei de improbidade administrativa. E ela foi destruída com marreta não só pelos lulistas, mas também pelos bolsonaristas e com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Entra aí no Google, joga no Google e coloca lá Bolsonaro, lei de improbidade administrativa que você vai ver o que ele disse sobre a lei de improbidade apoiando a destruição dessa ferramenta. Durante 15 anos eu combati a corrupção no Estado de Goiás com esse instrumento, com essa ferramenta. Ela infelizmente só mantém o nome porque na prática ela perdeu todo o seu veneno. o senhor é lavajatista? Eu defendo o combate à corrupção, não gosto de rótulos. Assim como não gosto que me rotulem assim ou assado, eu também acho que o rótulo ele simplifica e empobrece. As pessoas são multifacetárias. Eu não sou lavajatista, eu sou contra a corrupção, esteja ela onde estiver, seja ela de direita, esquerda, de lado ou de meio, branco ou preto, não importa. Corrupção é algo a ser combatido. Eu fiz isso na minha vida, não no discurso, eu fiz isso concretamente, inclusive colocando a minha vida em risco. e a da minha família. O que não é comum e que não é usual. Então combater a corrupção a gente deve combatê-la sempre. Não importa, não interessa qual seja o governo. Muito bem, olha só, de Goiânia uma mensagem, o Lion, gostaria de perguntar qual é a visão de análise de vocês em relação ao aumento de gastos do governo e alta carga de impostos sobre o cidadão que trabalha. Deputado Cairo Salim. É sempre muito ruim para o brasileiro, para as pessoas que pagam impostos. A questão do imposto é o seguinte, o imposto pode até ser alto, mas se a gente tiver o retorno disso em bons serviços, está tudo bem. Você vai lá na Suíça, em tantos outros países, o imposto é alto, mas você tem serviços de extrema qualidade. Então, o SUS tem muitos desafios e precisa avançar. Nós precisamos zerar essas filas do SUS, nós precisamos melhorar a educação para que as pessoas tenham realmente competitividade. O filho do pobre que estuda na escola pública precisa ter o mesmo nível de qualidade que estuda aqui em colégio de dois mil reais por mês aqui em Goiás. Então, e no Brasil afora. Então, essa é a realidade. Nós precisamos de asfalto, precisamos de ônibus de qualidade. Isso tudo se faz com imposto. Precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro para fazer. O inchaço da máquina pública é um problema cultural que a gente tem no país de dependência das pessoas quererem emprego dos políticos. E isso faz com que o Estado vá se inchando. Então, em todas as esferas, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Governo Federal, isso é um problema grave que nós vamos ter que enfrentar enquanto país. Enquanto país. Porque não adianta um só resolver porque vira uma guerra. Tem que ser o Brasil inteiro. A Maria, Maria Vicente, diz que é fã do deputado Cairo Salim. Ela é muito coerente com o que fala. Parabéns para ele. Obrigado, Maria. Muito bem. Temos mais participações aqui no YouTube também. A Ianina, sempre participando aqui conosco. Muito obrigado. Ivan Carlos, o 7 de setembro com Lula não deu certo. porque ele não foi, eu não vou entrar nessa questão de urna eletrônica, essa situação toda, porque é uma discussão tanto quanto interminável. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. O Haroldo Fernandes, para mim, ele fala do 7 de setembro aqui, o Walter Rodney, Maria Madalena Mente, nunca se informa, só repassa a mentira no WhatsApp. O Vinícius Seixo de Brito participando, enfim, a Maria Aldinete aqui diz o seguinte, no Nordeste, a maioria vive de programas sociais, por isso, a região não se desenvolve. Isso é verdade? É um mito? Qual a opinião de vocês? O Nordeste que tem potencialidades extraordinárias no turismo? O que acontece com o Nordeste? Nós temos muitos programas sociais em Goiás, inclusive o governador tem dado ênfase na inauguração, no lançamento, diversos programas sociais. Em momento algum, eu vi o governador Ronaldo Caiado ser criticado porque está lançando programa social. Ele, inclusive, teve que desconstituir alguns programas sociais por conta da situação econômica do Estado e repôs esses programas. O programa social, ele não pode ser uma muleta permanente, esse é intemporário. Ele tem que apoiar a pessoa até que ela tenha um ofício, uma profissão, uma renda própria. Ninguém quer um monte de dependentes econômicos do Estado. O que a gente deseja é que as pessoas caminhem pelos seus próprios passos. Agora, é preciso que o Estado ele atraia investimentos, que ele induza o desenvolvimento, que ele crie políticas que gerem empregos. E o Estado tem um papel importante na economia, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, para fazer isso. ou seja, para estimular a geração de empregos, atrair empresas. Em Goiás, se atraiu muitas empresas em razão dos incentivos fiscais. Goiás se industrializou. Goiás hoje é dos Estados proporcionalmente mais industrializados, não só do Centro-Oeste, mas também em relação ao Norte do país. Olha essa notícia que nos chega por meio da nossa produção, da Andressa Calassi. Ministério da Defesa já teria enviado ao Palácio do Planalto o estudo feito pela Força Aérea, segundo o jornal Estadão, de compra de um avião para o uso da presidência da República, orçado em 400 milhões. Eu estava lendo essa notícia mais cedo também. E a exigência de Lula é que tenha uma cama de casal, tenha todo um conforto muito grande. Nesse momento do país, o governo deve investir num avião de 400 milhões, isso faz parte da vida de um presidente da República, ter esse luxo, ter esse conforto, é normal, é anormal, é uma aberração, é um escárnio, é hipocrisia dizer que o presidente da República não deve ter um bom avião. Qual a opinião de vocês? Cairo Salim? Olha, Rafael, um país do tamanho do Brasil, a gente tem que comparar com outras nações. É óbvio que aqui precisa ter um avião digno para transportar não só o presidente da República, mas toda a equipe ministerial e, enfim, as comitivas. O problema não é esse, gente, nós não temos que focar nisso, nós temos que focar na corrupção do governo, nas bandeiras que o governo defende, isso é aquilo que você acredita enquanto nação. Agora, essa estrutura que os petistas criticavam, mas não, o Bolsonaro está gastando com leite condensado, isso é bobagem, isso é para te tirar do foco. Vamos concentrar no foco, qual é a nossa visão de país, como é que nós vamos avançar na educação, na saúde, no desenvolvimento regional, reforma tributária está sendo discutida no Senado, o doutor Fernando Krebs acabou de falar, Goiás cresceu, foi porque a gente tinha incentivo fiscal e tem ainda para trazer indústrias, mas isso vai acabar com essa reforma tributária em 2032. Aí, uma empresa gigantesca vai abrir uma fábrica aqui, por quê? Vai abrir em São Paulo no Rio de Janeiro, onde está o mercado consumidor. Você acha que é bobagem esses 400 milhões no avião? É normal? Qual a sua visão? Eu não acho bobagem, avião é caro, pronto e acabou. Se for um aviãozinho, um jato, que cabe cinco pessoas, é jato, é 6 milhões de reais, 10 milhões, então um grande vai ser esse preço. Então todos os países do mundo têm. Para você é normal então, um avião de 400 milhões? O governo brasileiro vai comprar com o Bolsonaro, com o Fernando Henrique, com o Lula, então isso aí é um fato que a gente nem precisa ficar demonizando ou endeusando. É algo que vai acontecer do mesmo jeito que se a gente for falar nossa, mas é muito estranho o presidente morar num palácio, sendo que a maioria das pessoas vivem com 2 mil reais. Mas é assim, o presidente vai morar em palácio mesmo, em todas as nações do mundo. O foco deve ser a corrupção do governo e o que eles querem fazer com o nosso país. Mas a diminuição de gastos públicos também não seria importante, procurador. Seria, mas... Depende do gasto público. Se o gasto gera benefícios, mais benefícios que gastos, é um gasto em investimento. Agora, a questão do avião, acho que o Lula deve ter alguma coisa com o avião, não é possível, porque o primeiro ato é um aerolula. O aerolula, agora é um aerolula 2. O avio Luz, né? Exatamente. Mas eu critiquei o aerolula porque achava que não era prioridade, que não era mais importante, que o governo ia se queimar com aquilo. Daí, a economia durante o governo Lula, tanto no primeiro quanto no segundo, ela foi muito bem obrigada, né? Então, se a economia for bem, essa questão do avião, ela fica, como disse o deputado Carlos Salim, como uma questão menor. E por um, deve ser a prioridade, mas como ele viaja muito, e acho que tem um lado positivo de viajar, o governador Ronaldo Caiado viajava pouco, agora está viajando mais, porque é necessário, teve o problema da pandemia, né? Então, ele precisa desse instrumento, né? Agora, não acho que isso seja prioridade em governo nenhum, né? E claro que é fora da realidade do brasileiro, Rafael, mas se com esse avião de 400 milhões de reais, ele trouxer um investimento de um bilhão, já está pago. Então, nós queremos é que ele renda enquanto presidente da República. Ele está indo passear no exterior ou vai realmente trazer investimento para o Brasil? Então, se ele trouxer investimento e a gente vê que a coisa vai melhorar aqui, ok, está aí uma coisa que eu vou parabenizar, acho que o presidente tem que viajar mesmo e trazer coisa boa para o Brasil. Não pode viajar e a viagem ser inócua, não trazer nada. Esse é meu medo com relação às viagens do presidente Lula. Ele tem dado resultado nessas viagens? Ah, ele está futricando aí de todo lado, né? Tomara que dê resultado. O povo aqui está clamando por mais emprego, por tecnologia, por renda, vamos ver. É, Fernando Henrique Cardoso, ele tinha o apelido, né, carinhoso de viajando Henrique Cardoso. Deu resultado na época para o Brasil. Lula vai trazer resultados para o país ou não, procurador? Eu acho que o grande legado do governo Fernando Henrique Cardoso foi o plano real e a estabilização econômica. Isso aí pagou eventuais erros dele. E no governo Lula, goste ou não goste do Lula, isso aí é uma questão menor, mas a gente tem que analisar objetivamente. O índice de desemprego foi o menor dos últimos tempos, né? Economicamente, a economia cresceu muito. Então, o que a população deseja é ter acesso à alimentação, aos bens de consumo, poder comprar sua casa, o seu veículo, viver melhor. Se o presidente conseguir fazer com que a economia faça isso, esse presidente tem, inclusive, a ser reeleito. Essas viagens do presidente Fernando Henrique foram importantes para o Brasil e colocou o país num outro patamar. No governo Lula, da mesma forma. Atualmente, ele também tem feito essas viagens. Há uma série de projetos que não produzem resultado de imediato, mas que vão produzir resultados a médio e longo prazo. O governador Caiado foi aos Estados Unidos tentando buscar empresto do BIRD, do BID, etc. Eu estive no Espírito Santo recentemente, eles conseguiram mais de 400 milhões de reais do BID, quase que a fundo perdido, em condições muito boas, para investimento de segurança pública no Espírito Santo. Então, essas viagens, elas podem sim trazer frutos se elas tiverem objetivos concretos e cabe à população telespectador fiscalizar isso e elas, de fato, vão trazer benefício. O Marcos diz o seguinte, pergunte ao promotor, ao procurador, por que o MP não prende políticos corruptos? A sociedade não vê nada em prol dela. Olha, como é que é o nome dele? Marcos. Marcos, eu tinha dito para o outro telespectador, nós tínhamos como principal instrumento de combate à corrupção no Brasil a lei de improbidade administrativa. Sabiamente, aqueles que a deturparam mantiveram a lei, mas na prática inviabilizaram o combate à corrupção. Nós perdemos esse grande instrumento de combate à corrupção no Brasil e nós estamos vivendo também uma maré que quem combate a corrupção está sendo, na verdade, combatido e perseguido. então está muito difícil e os riscos são muito grandes. Há um grande desestímulo no Brasil hoje para se combater à corrupção. Primeiro, porque você não tem instrumento e segundo, que você tem a satanização de todas as tentativas de combate à corrupção, de tudo aquilo que já se fez para se combater à corrupção no Brasil, tornando esse combate extremamente difícil. Essa é uma preocupação. Agora, com relação ao Ministério Público, eu acho que o telespectador está um pouco equivocado, porque os promotores no interior, por exemplo, eles ficam com lupa ali do lado do prefeito vendo se tem alguma irregularidade. Tem promotor que quer realmente administrar a cidade do tanto que, às vezes, eles interferem na gestão municipal. Então, o Ministério Público faz, sim, o seu papel. Acontece que existe uma legislação, então dá para fazer o que a lei permite. E a gente sabe que aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa é presa e depois é solta. Então, é isso que está acontecendo. Mas o MP faz, sim, um trabalho sério, principalmente nessa questão administrativa, municipal, em todas as áreas. Mas os prefeitos, os presidentes de Câmara, eles têm ali sempre o Ministério Público de olho naquilo que eles estão fazendo. Vários prefeitos já foram afastados, enfim, o MP faz o seu papel. Uma última mensagem muito bom e coerente o debate de hoje. Concordo que valorizar essas compras provoca desvio de foco. O maior gasto hoje no país é o custo do legislativo e do judiciário. Procurador. Os custos são elevados. Ocorre que sem judiciário e sem legislativo você vai ter o quê? Uma ditadura tipo a do Marrocos. O Marrocos é uma monarquia quase absolutista. teve um desastre horroroso lá e o chefe do Estado marroquino se recusa a receber auxílio enquanto o seu povo morre. O mundo inteiro está querendo auxiliar o Marrocos e o absolutista marroquino lá não aceita. Só aceitou da Espanha e do Catar. Quer dizer, então, regimes autoritários têm um custo enorme, muito maior do que o custo do legislativo. Eu também acho que o legislativo podia ser mais barato, que o judiciário podia ser mais barato, mas antes com eles do que sem eles. É muito pior ficar sem. A gente tem que buscar a eficiência dos investimentos. Ok. Acabou o tempo e eu quero dizer que a audiência gosta de vocês dois. Eu já percebi, viu? Muitas mensagens, YouTube batendo recorde. Detatado Cairo Salim, muito obrigado. Os dois recordes nessa volta são seus, viu? O promotor participa do recorde de hoje. Parabéns pela condução, Rafael. Obrigado aos telespectadores. Doutor Fernando Krebs, sempre muito sério e forte aqui no debate. Procurador, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Rafael, o deputado Cari Salim, ao telespectador. Um grande abraço e bom dia para todos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.